Salve, salve meus brothers! E aí, firma com vocês? Espero que sim, quem está falando aqui é o Rodrigo, conhecido como RA, direto do canal BlindTech Acessibilidade Brasil, o canal voltado para o deficiente visual. É isso aí pessoas, antes de tudo, depois de mais nada, na descrição do vídeo estarão os links dos canais parceiros, junto com os links do vídeo que irei fazer hoje, é do aplicativo que irei mostrar para vocês. Firmeza? É o MegaCine, o aplicativo vai para assistir filmes e também, 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 programação, DTV, é isso aí, fechou? Firmou? É nóis? Então vamos lá, ele é gratuito na Play Store, tá? Na descrição do vídeo estarão os dois links, o do aplicativo e o do reprodutor do aplicativo, irei explicar para vocês no decorrer do vídeo. Vamos lá, estou com a cabeça de aplicativos aberto, o aplicativo já está instalado no meu aparelho. Inserir o nome do app e caixa pesquisa por vós. Ordenar. Mais opções no botão. Aqui, galera, quero falar para vocês também, deixar aquele like maroto aí no vídeo, tá? Se vocês gostarem, compartilharem o vídeo aí com a galera, fechou? Também inscrever-se no canal, é muito importante para a gente, tá bom? Assinar aqueles, acionar o sino de notificação, tá? Para não perder nada e vamos que vamos, que é tudo nosso e nada deles. Aqui, Megacine é o nome do aplicativo. Dois toques para acessar. Para quem é evidente, é o único toque de praxe, modo clássico, para nós que usamos um toque back ou de show, qualquer acessibilidade, é dois toques. Para ir para o próximo item, varrei da esquerda para a direita. Item anterior, da direita para a esquerda. Fechou? Vamos lá. Entramos aqui na tela, acessamos. O título. O melhor entretenimento. O melhor entretenimento. Entrar no app botão. Dois toques aqui, entrar no app botão. Ele demora um pouquinho. Pronto. Acessamos. Agora, varrei da esquerda para a direita. Open navigation, draw your botão. Open navigation, draw your botão. Abrir gaveta de navegação. Se vocês clicarem aqui, vocês vão para a tela de menu, certo? Megacine. Aqui é a tela principal, vamos continuar nela. Título, Megacine. Pesquisar. Pesquisar. Se você clicar aqui, você busca qualquer filme ou qualquer programação de TV. Novos selecionado. Novos é uma categoria. Tudo que é novo vai estar aqui logo de cara. Tudo que o aplicativo traz de novo para a gente já fica nessa categoria. Categorias. Categorias, como diz o nome, vai trazer para vocês filmes referentes a animes, desenhos, ações, filme de ação, filme de aventura, filme policial, etc. Nacional Geographic FHD Online. Aqui já são as programações de TV. Foi liberado hoje, tá? Recebi a informação hoje. Depois também estou trazendo essa informação para vocês. Facts FHD Online. Pronto. É, da hora, da hora. Vou mostrar a categoria aqui para vocês. Nacional Categorias. Dois toques aqui. Categorias selecionado. Agora aqui, quais são os itens que tem nessa categoria. Online. Lançamentos 2020. Online. Lançamentos 2020. LGBT. LGBT. Aviso. Aviso. Filmes legendados. Filmes legendados. Lançamentos 2019. Animes. Animes. Ação. Ação. Animação. Aventura. Aventura. Comédia. Comédia. Faroeste. Faroeste e vários, vários. Aqui vocês podem desbravar. Fechou? Agora para voltar à tela anterior, vamos em Novos. Novos. Aqui, dois toques. Fica no topo da tela, tá? Novos selecionado. Voltei. Vou fazer um teste para vocês aqui. Ahn... Em qualquer um desses temas de programação de TV. Categoria Nacional Fox F Disney Channel SD Online. Disney Channel SD, certo? Não, Fox. Dois toques aqui em Fox. Ligue a Cine. Pronto, abre uma outra tela, vai dar a esquerda para a direita. Navigar para cima, botão. Online. Compartilhe. Compartilhe. Fax F HD. Aqui é o nome do canal. Play em botão. Vamos clicar em Play, dois toques. Não vai rodar ainda, tá? Dá dois toques em Play. Ligue a Cine. Pronto, abre essa minha tela aqui, ó. Ligue a Cine. Isso é uma propaganda, certo, pessoal? Ele tem algumas propagandas, tá? Às vezes, isso é quebra as pernas. Ligue a Cine. E é chato. Não é todas as vezes que aparece, mas algumas vezes aparece, tá? Pronto. Acabou a propaganda e não tem como fechar, tá? Aí vocês continuam, vai render a esquerda para a direita. Acessibilidade, botão. Voltar, botão. Chamei para o topo novamente. Acessibilidade, botão. Navigar para cima, botão. Opções de Player. Aí vai dar aqui, opções de Player, certo? Opções de Player. Vai render a esquerda para a direita. Player 1. Tem o Player 1, que é do próprio aplicativo. Assistir, botão. Clicando aqui, você assiste pelo próprio Player do aplicativo. É da hora também, é bacana, mas eu recomendo um outro Player aqui, que é o MX Player, tá? Que eu já tenho instalado no meu aplicativo, no meu dispositivo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo também. Player 2. Player 2. Vai dar a opção para baixar na pressão. Baixar, player, botão. Aqui, ó. MX Player. Ó, o meu MX Player já tem, então ele vai dar a opção de assistir, ó. Assistir, botão. Certo? E abaixo tem outros Players, que também ele traz a dica para baixar na Play Store, ó. X Player. Baixar, player, botão. VLC Player. Baixar, player. Web Video Cast, baixar, player, botão. Viu? Aí se você quiser baixar, é só clicar em baixar. Mas eu vou deixar o MX Player na descrição do vídeo, certo? Eu vou clicar aqui para reproduzir rapidamente. Web Video Cast, baixar, player. VLC Player. Baixar, player. X Player. Assistir, botão. X Player. Assistir, MX Player. O MX Player. Assistir, botão. Ah, lembrando, pessoal, que no final dessa listinha aqui dos Players, também tem a opção de download. Vocês podem baixar aí também os animos, os desenhos, todas as programações que vocês assistirem, beleza? Vou clicar aqui. Assistir, botão. Play Stocks. MX Player. Tá carregando. Desmaiou. Eu pensei, no habito mudo, eu fui ver o pulso do garoto, ele ainda vivo. Liga a sininho. Ouviram? Tá funcionando. De boa, de boa, tá? De boa, de boa. Eu deixei rapidinho aí pra não ferir os direitos autorais. Certo? Então é isso, galera. De boa. Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima. Fiquem com Deus. E tamo juntão. Não se esqueçam, tá? Estará na descrição do vídeo. Os dois aplicativos aí. Tanto o Reprodutor, que é o MX Player, quanto o aplicativo Mega Cine. Divirtam-se aí com as programações de TV, filmes, tá? Isso marcar também até séries. É tudo nosso, nada deles. Foco, força e fé em Deus. E tamo juntão. Até a próxima. Fui. Tela bloqueada. Tela bloqueada. Tela bloqueada. Tela bloqueada. Tela bloqueada. Tela bloqueada.